Olá pessoal, hoje estamos aqui em Joinville, para mostrar mais um pedacinho aqui dessa cidade. Estamos aqui às margens da BR-101, próximo ao bairro Vila Nova. Aqui também tem o centro de exposições de Spoville, um pouquinho mais à frente ali. Vamos mostrar tudo para vocês aí que vocês vêm conosco. Quem ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos. Deixe seu like e ative o sininho. Hoje estamos em um modo um pouco diferente. Estamos de bike. Bastante barulho aí por causa da estrada aí, dos carros aí, né? Nós vamos mostrar para vocês, estamos aqui no acesso aqui à Spoville, um pouquinho mais ali na frente. Aquele bairro Vila Nova, tem essa ciclovia aqui, a beira da BR aqui, na saída da... A subestação aqui da Selesc, é a companhia de energia aqui de Santa Catarina. Nós vamos até o Trevo ali, vamos entrar ali no parque da Spoville, para mostrar para vocês ali o pórtico de entrada. Hoje em dia está bem bonito, sol, temperatura agradabilíssima aqui de outono. E é isso aí, né gente? Os acompanhem aí, nosso canal Destino Sem Roteiro. Esse aqui é um dos trevos de acesso aqui da cidade de Joranville. A esquerda aqui vai para o centro e aqui à direita vai para o bairro Vila Nova. Esse lado aqui. Tem essas montanhas muito bonitas aí. Em breve vamos ter vídeos aí no interior aí do bairro Vila Nova, aí onde tem várias montanhas, cascatas, tem coisa bonita ali para a gente ver nos próximos vídeos. Então, continuem ligados aí no nosso vídeo, nos próximos vídeos aí. Está passando umas carretas bonitas aqui com os carros. Carrinhos novos, outros não tão novos aqui. Vamos ali agora na Expoville. Chegamos aqui no pórtico de Joinville. Uma das entradas aqui. Que é ao lado da Expoville. Um ventinho hoje, hein? Ventinho está bem chato. Para variar, né? Tem esse moinho aqui. Faz parte aqui do Gut Braum, que é um parque aqui. Que nós vamos ver agora em breve, que vamos tentar entrar aqui. Mostrar para vocês. Agora vamos entrar aqui, passar aqui nessa parte aqui da... Do pórtico de entrada aqui. Mostrar todos os detalhes aí para vocês. Aqui de Joinville. Essa parte aqui. Próximo a bairro Vila Nova. Aqui na Expoville. Está a plaquinha. Seja bem-vindo. Em alemão. E aí está o... Porto de entrada. E a parte também do... No moinho. É isso aí. Essa aqui é a entrada de Joinville, aqui em Santa Catarina. Vamos agora ali no Gut Braum Parque. Mostrar para vocês ali os detalhes. Agora estamos aqui no Parque Gut Braum, aqui na Expoville. E aqui do outro lado, né? É o pórtico aqui. Vamos mostrar os detalhes aqui desse lindo parque. Parque. Parque muito bonito. Parque muito bonito. Integrado junto aqui ao Parque da Expoville, que é onde se faz as exposições aqui. Um barzinho aqui bem chique, bem bonito. Agora perto do meio-dia, no sábado, tem pouco movimento. Mas é bem legal aqui de conhecer. Eles é trazer a família. Muito, muito legal mesmo. Aqui tem já uma áreazinha aqui, onde tem uma lojinha. Uma lojinha aí. Quem acompanha o nosso canal aí já há algum tempo, deve ter percebido que a gente já veio aqui à noite. Em algumas oportunidades. Agora nós vamos mostrar para vocês agora como é que é de dia aqui. Que é bem bonito. A gente esteve duas vezes à noite aqui, então agora de dia acho que fica mais bonito de mostrar para vocês o parque aí. Você está vendo aí que tem um laguinho. Mas é bem legal aí. Tem uns pedalinhos também ali na frente. É isso aí, gente. Esse é o Parque Gutebrau aqui na Expoville, aqui em Joiville, Santa Catarina. Vamos percorrer o parque agora aqui. A borda da nossa bike. Essa super bike. Vamos mostrar o parque aí para vocês. Tem alguns patinhos. O bom da bike é que a gente consegue mostrar tudo para vocês aí, né? É bem legal. A gente consegue fazer um panorama aqui mais geral. O parque. Sempre que a gente puder e conseguir, a gente vai fazer isso de bike aqui, que é bem mais legal. É meio pouca água aqui, parece. O ventinho nos acompanhando. Pessoal aproveitando hoje, o belo dia de sol. Temperatura super agradável. Realmente um dia é muito bom para passear mesmo. Pedalinho. Aqui tem uma pontezinha. Aqui dá para ter mais uma noção. Do outro lado aqui. Este belo parque aqui em Joiville. A Expoville. Essa aqui é a área da Expoville mesmo, da parte onde tem as exposições, o parque de exposições. A parte do estacionamento. A entrada ali é logo atrás. Também tem uma pitiçaria. E na frente os pavilhões da Expoville. Joiville, capital nacional da dança. Olha aí, ó. Vamos entrar aqui. Acho que tem algumas lojinhas aqui nesse pavilhão aqui ao lado. Vamos subir aqui para ver. Ah, aqui tem uma alheazinha. Uma área legal aqui de comércio. Muitas lojas fechadas, mas algumas abertas, que nem essa aqui. Que show, hein? Aqui é a outra entrada aqui, né? Entrada pela BR-101 aqui. Centro Comercial da Expoville, né? Mais um pouco dos pavilhões aí. Aqui eles são concentrados as exposições aqui da cidade, né? São todas aqui. As principais, pelo menos as maiores, né? São feitas todas aqui na Expoville. Bem grande, parque bem amplo. Aqui mais atrás, aqui é onde eles estão fazendo o feirão aqui. Então, o feirão de carros seminovos e usados. Tem uma vista bonita aqui também. Essa parte eu não tinha passado ainda. Nós não conhecíamos. Isso aí, o parque é bem grande, gente. Bem grande mesmo. Tanto é que achei até que nem tinha mais o feirão. O feirão fica bem um pouco mais pra trás aqui. E... Porque lá na frente tá vazio. É um parque muito bonito, muito amplo. Muito legal mesmo. Uma bela mata aqui atrás. Joinville tem bastante áreas de mata, né? Próximo aqui a... As regiões de Mata Atlântica aqui, né? Tem um bolsão de Mata Atlântica aqui, né? Na região aqui entre Joinville e Curitiba. É a maior bolsão de Mata Atlântica do Brasil. Então, tem muita mata, tem muito verde. Realmente, assim, pra quem gosta. É um lugar muito legal, muito aconchegante, assim. Pessoal que curte, que gosta de... Região de Mata. É muito legal. Tem uma pistinha aqui, é legal, de... Corrida de carrinhos... Carrinhos elétricos. Carrinhos pequenininhos mesmo, olha que legal. Eu falei carrinhos elétricos, mas eu acho que não são carros elétricos, não. São carrinhos a combustão mesmo, gente. Motorzinho a combustão. Olha. Que show, cara. Por um momento, pensei que fosse elétricos, mas não era. Não é elétrico, não. Carrinho a combustão mesmo. É, parece que até tem umas marchas. Carrinho a combustão mesmo, mas não é elétrico, 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 não é elétrico. É Crites. Chieso de bola, não é? Chaci. 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 E é isso aí gente Mostramos então um pouquinho pra vocês aí O parque da Espovilhe Entrada aqui do Pórtico Da cidade Numa das entradas aqui da cidade Espero que todos tenham gostado Agradecendo a todos que estavam Na sintonia, lembrando a todos que ainda não se inscreveu No nosso canal, inscreva-se no nosso canal Curta nossos vídeos Dê seu like, ative o sininho Se você quer nos ajudar aí Clique no valeu, faça sua doação Nos ajude o nosso canal A crescer cada dia mais E até o próximo vídeo Grande abraço